Muito feliz de continuar vestindo a camisa da ABC. Criou um carinho, um vínculo muito grande pela frasqueira. E sigo aí motivado e feliz em poder contribuir com o crescimento da ABC. Como eu sempre falo, o trabalho. Acho que o nosso dia a dia dentro de campo, juntamente ao POMB e todos os companheiros de comissão técnico, o Fernando. O trabalho é o espelho do jogo. Então, a gente trabalhando firme e forte, começando com o pé direito a pré-temporada. A gente chega confiante para começar a temporada 2023. Então, é diferente das outras, mas acredito que tem um propósito. Acho que o pessoal não fez isso por acaso. Acho que é para a gente ter um pouco mais de trabalho, fazer as coisas com um pouco mais de calma. Porque deveria pegar o meio de Copa do Mundo, ia ser muito corrido. Então, se apresentando um pouco antes aqui, a gente faz as coisas com mais calma. Ajusta o que tem que ajustar. Termo físico, técnico. Como eu falei, a gente tem um pouco mais de calma para trabalhar. Então, acho que tudo tem um propósito. Até porque a gente também ficou 40 dias em casa, quem continua aqui. Então, é para dar sequência e ter um pouco mais de calma para poder trabalhar. Na minha visão, grupo forte, competitivo. Alguns jogadores eu já conhecia, já joguei contra, já joguei junto. Outros eu não conhecia, mas vendo no dia a dia, tem mostrado muito esforço, muita capacidade física e técnica. Agora, é a gente agregar com o grupo e levar isso para dentro de campo para que a gente possa dar o nosso melhor e conquistar as vitórias. A expectativa é muito grande. É um calendário cheio, é um calendário muito forte. É onde a visibilidade vai estar no ápice. Então, a gente tem que se preparar. Acho que por isso que a gente se apresentou antes, tem que estar preparado, não, quebrando. A expectativa é muito grande. É um calendário muito cheio, competitivo. Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Série B, estadual também, que a gente não pode deixar de falar. Não é menos importante qualquer outra competição. Então, é um calendário muito bom. Muitos jogos, então vai dar para ter bastante minutagem. Vai dar para rodar bastante o elenco. E acho que por isso também que a gente se apresentou um pouco antes, para a gente se conhecer, para o Fernando saber quais são as peças que ele tem, para que ele possa armar uma estratégia que ele achar melhor para cada jogo. É assim que ele trabalha. Então, acredito que vai ser assim. Então, um ano muito bom, muito produtivo. E mais jogos para a nossa frasqueira poder prestigiar também. Para a gente estar um pouco mais juntos aí, conquistar vitórias, títulos, acessos. A gente está aí para sempre elevar o nome do ABC o mais alto possível.